Música Bom, a gente saiu do estúdio e veio aqui para conferir o ensaio de Batuque Elétrico, que é essa banda que é comandada pelo Ricardo Totti, que reúne músicos renomados. E a gente vai invadir aqui, literalmente, o estúdio, tá? Para a gente poder conferir esse ensaio que abre praticamente as nossas edições do programa Cena Autoral, que é um especial aí para você que gosta da boa música Piauí. Então vamos conferir, a gente está chegando aqui. E é óbvio que a gente vai interromper, né? Interromper, eu já cheguei fazendo bagunça. Você pode. Não quero ficar na frente de ninguém. Estava me esperando, né? Estava me esperando. Está certo. Gente, olha, vamos conversar sobre música autoral piauiense? Pode ser? Claro. Então vamos lá. Que bom, que bom. Beleza. Batuque Elétrico recebendo a TV Assembleia mais uma vez aqui. E obviamente que a gente vai poder falar um pouco do trabalho que vocês vêm desenvolvendo, não só no estado do Piauí, mas também viajando por aí quando a oportunidade pinta, né? Pode ser? Esse trabalho da cena autoral que tem sido desenvolvido por vocês, principalmente por você, Batuque Elétrico, essa turma toda que já mudou bastante. Eu estou vendo aqui que tem uma turma nova, né? Vamos começar daí? Vamos. Desse investimento. Vamos começar de agora, né? De agora. Vamos lá. O engraçado é uma das coisas nesse... no dia do show, do teatro, né? Do mais recente? Eu disse para o menino a verdade, a verdade é a crua. Nua e crua? Crua. Porque a gente sempre se reúne para dar aquela xé lá atrás, né? Na coxinha e tal. Quando a gente toca, se tem um lugarzinho reservado, a gente se reúne para falar alguma coisa, para dar um pai nosso, para entrar, né? Eu disse para eles, cara, olha, é fundamental, eu acho assim, muito importante para a gente, né? Estar aqui, fazendo esse show. Mas para mim, o mais importante é tocar com vocês. Isso aí, ele tem muito de coração aberto, né? Porque, na verdade, o Paitote é esse. Esses caras, eles são, assim, muito importantes para mim, pelo ser. Não só por ser grandes musicistas, por serem bonitos e novos. Bonitos e novos. Mas é por cada um deles. Eu acho que essa, essa simbiose, né, que a gente chama de batuca elétrica. Sinergia. Essa coisa que cada um tem, a sua particularidade, sabe? É, tudo, tudo tem um equilíbrio, né? O Mário, o Mário Araújo, eu acho que o Leone é o mais antigo dessa nova trupe. O Leone entrou com a gente numa conexão, escreveu em Picos, tem uns quatro anos. Quatro anos. Depois veio o Mário, o Silvio veio depois e agora nós temos essa delícia que é o Taiva. Chegou, chegou trazendo o acordeão. É, eu acho bacana isso, na batuca. Cada um tem o seu trampo, né, e nós juntos temos a batuca elétrica. Porque, aliás, recentemente eu já vi Leone, Leone tocando com a Vale. Acho que a proposta desse, desse projeto de cena autoral, também abraçada pela TV e pelos músicos, que eu acho que é mais importante, porque não adianta a gente inventar coisas para valorizar o que se faz na arte piauiense. jogando nessa panela gigante, né. Mas também o fato de vocês no dia a dia poderem se dar ao luxo, vamos dizer assim, vamos tratar dessa forma, de tocar em outras bandas e terem projetos especiais fora da batuca. Isso, eu acho o seguinte, a grande escola do músico é o baile, né, a tocar na noite e ao longo desses meus 10 anos aqui em Teresina, quase 11 anos, eu pude me agregar com vários músicos excepcionais, várias figuras incríveis. O Tote é um exemplo disso, né, tem 4 anos que a gente trabalha junto aqui. É, e eu vi isso, né. Já? Já vi isso, já. Já tá criado o menino, né, já, que é pai Tote. Foi só o tempo que a gente foi pra todo mundo, né, não foi não. É, cara, é verdade. Um pouco mais que isso, talvez. Eu acho que é um pouquinho mais. Um pouquinho mais, né. Vamos falar de A Espera. Na época que a Batuque surgiu, a gente lançou uma demo. Nessa demo tinha A Espera. E aí nós, a gente dava a demo nos shows e tal. Isso a gente tá falando lá mesmo no início e tal. Show no Shudu. Vou deixar as minhas roupas no armário à espera de uma outra vez. A espera foi feita depois daquele filme, daquele filme com um brilho eterno, realmente sem lembrança. Eu sou um cara muito impressionado com sonhos, né. E quando eu assisti aquele filme, eu fiquei absolutamente emocionado. E na época, eu tava com essa de fazer músicas, pensando em temas de filmes. Eu fiz A Espera por conta daquele filme. Vou cantar até mais tarde pra lembrar do beijo quente que você me deu. Porque é isso, são situações. Porque quando você tá fazendo, eu também ouvi muito o Nando Reis naquela época, né. Então, eu tenho essas influências de filmes, de algo quente, das relações, daquelas coisas particulares, íntimas, necessárias, num relacionamento pra que ela se perpetue de uma forma memorável, né. Então, você pensa que a intimidade, ela fica, que ela pertence a dois, tá entendendo? Existe a particularidade de cada relação, certo? E existe a intimidade, né. Então, eu acho que a intimidade, quando você faz uma canção com esses trechos picantes, íntimos, eu acho que aguça, saca? Então, foi nesse sentido que A Espera surgiu, provido da ideia inicial de sonhos, né. E ali vem dessa coisa de falar da intimidade de uma maneira mais poética. Então, beijo quente, sofá. Na época, ela fala também, na minha Canon, sua foto preferida, porque na época não tinha lance de celular com foto, tinha aquelas maquinazinhas que eu tinha uma Canon mesmo. E batuque elétrico já fazia estrago. A gente fazia esse charme mesmo. Eu acho que tem uma música que eu sempre, eu acho que todo mundo gosta de tocar muito, que é a Cabelo de Negro. Que é a música que eu acho que, que ela é pra cima, ela tem, que chama a galera, tem energia boa. Eu acho que é uma das músicas, assim, que mais, que eu mais gosto, assim, de tocar. Quando tá no repertório, a galera fica, vai ter, vai ter, vai ser massa. É ruim, mentiu, mentiu, que diz que Cabelo de Negro é ruim, mentiu, mentiu. Cabelo de Negro não cai, Cabelo de Negro, não dói, não fala mal de ninguém. Por que que o Cabelo de Negro é ruim? Por que que o Cabelo de Negro é ruim? Por que que o Cabelo de Negro é ruim? Por que que o Cabelo de Negro é ruim? Assim, eu gosto de muitas músicas da Batuque. Desde antes de eu entrar na banda, eu conheci algumas canções, né, eternizadas pelo ilustríssimo Tote aqui. Mas, assim, uma das músicas que, ao conhecer, eu senti uma mensagem forte por ser músico e passar por isso, é batucada, ela tem uma mensagem voltada pra gente, que é música que rala na noite, né, que participa desse universo maravilhoso que é a música. A música tem uma mensagem excelente, assim, do ponto de vista da gente que toca. E tem um som legal também pra cima, envolvente e tal. A minha escolha, assim, é ela, entre as minhas preferidas. Atrás de por nós, vivendo um dia de cada, batendo cabeça, tomando porrada, mordendo maçã, envenenada, A gente continua na batucada. Chutando lata de madrugada, tirando um som, o rock por nada, achando a saída, procurando a entrada, a gente continua na batucada. Comendo feijão, com a barriga suada, eles metem a mão pra nós, não sobra nada, a gente continua fazendo zoada. A gente continua. Eu fiz uma escola de batuque elétrico, né, porque eu tive que pegar, aprender todas as músicas do repertório em menos de um mês, né. E isso eu consegui, graças a Deus. E aí eu fui conhecendo, fui gostando, o tanto que hoje escuto, né, no carro, enfim, sempre tô escutando. E uma das que eu gosto muito, batucada, que o Leandro já falou ali, mas também tem a batuque elétrica, né, que fala um pouco da vibração da banda, da proposta, né, que é uma banda de groove, uma banda que você não fica parado quando tá assistindo um show da batuque elétrica, né. Tem a baladinha que a gente falou agora, mas a maioria das músicas do batuque elétrico são bem pra cima, bem energizantes. Isso é, batuque elétrica é uma música muito boa. É como o Taga falou, batuque elétrica também é uma música muito boa, e é a minha preferida porque ela já, ela é pra cima, do início ao fim. Então, é, como sempre tocamos ela como final do show, é, o show já termina como começa. É como se a pessoa ficasse esperando mais do show, mas só que já é o fim, ou seja, já termina pra cima o show. Acho que batuque elétrica, pra mim, é melhor. O que é que é que é que é bom? Black Rua, adora Alice na piloca, quem não é seis, pode ir ao vídeo e toca, quem não sabe dançar, também pode navegar, ao som do batuque, lá tricô até. Quem não sabe dançar, também pode navegar, ao som do batuque, lá tricô até. Bate com os forrosão na sexta-feira, nem esquece que a pilha é uma besteira, minha samba é de debamba, minha sala, não vai cuidar, como é fogo de palheta. Quem não sabe dançar, também pode navegar, ao som do batuque, lá tricô até. Quem não sabe dançar, também pode navegar, ao som. O que é 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 Sena autoral, sena autoral, sena autoral Sena autoral, sena autoral Aldeia, aldeia, aldeia de pedras Aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro Semeia, aldeia, aldeia de pedras Aldeia, semeia, semeia, sementes de ferro Ah, eu destaquei algumas frases interessantes Quer dizer, tem muitas frases interessantes Mas não dá pra gente falar todas E uma delas é a primeira música que a gente falou aqui Que é então faremos dos nossos sonhos um novo mundo Inclusive essa frase foi alguma luz que eu recebi no dia Eu gosto muito dessa frase Eu acho ela positiva Como eu te disse, o sonho pra mim é algo muito sagrado É algo que... E tem um lance interessante com o sonho Eu tenho sorte Eu aprendi a saber sonhar Ui? É Eu sei sonhar Depois ensina pra gente, né? Não, mas eu posso ensinar agora É muito fácil sonhar Sonhar Eu sempre sonho com algo que eu posso fazer Qual seria a solução, né? Pra mais valorização dessa música que é produzida aqui no estado do Piauí? Eu acho que tem vários caminhos, né? Eu acho que algumas ações já foram feitas Algumas conquistas, alguns passos já foram dados Mas, essencialmente, o que falta mesmo na música piauiense É nós todos aprendermos a nos gostar, entendeu? A se permitir, entendeu? Todo no geral Nós autores da música piauiense Nós gestores, nós público Eu acho que é necessário que haja no Piauí Um movimento de valorização De permissividade, sabe? Falta a gente fazer brotar isso nas pessoas É um lance meio de consciência também Porque não é só com a música, tá entendendo? É com a arte de uma maneira geral? Não só na arte, eu acho que em outros segmentos também Eu acho que em todos os segmentos Na verdade, acho que como o João Cláudio falou O maior produto de exportação do Piauí é o piauiense, né? O que a gente não encontra aqui Muitos vão buscar fora E acho que com a música é muito isso, né? A gente... Ok, até tem tido um certo crescimento Do interesse do público voltado para a nossa arte De uns tempos para cá, pelo menos eu percebo isso Mas ainda não é o suficiente, né? A gente vai para o interior A gente tem uns projetos que tocam no interior E a gente vê que, por exemplo O interior não alcança as músicas daqui As músicas daqui, a arte daqui Como a gente que está aqui faz isso E é tão difícil para eles ter acesso a essa arte Precisaria ter uma forma inteligente de distribuição Apesar de que já tem a internet Obviamente que todo mundo tem acesso e tudo Mas precisa despertar o interesse Isso, e é complicado, é difícil Para eles terem acesso a essa arte Tanto quanto a gente ter acesso a arte Que alguém lá possa produzir, por exemplo Eu venho do interior, por exemplo E na minha cidade tem muitos artistas Em uma, em uma Piauí Um abraço para todo mundo de uma Que esteja me assistindo Mas assim, eu vejo muito isso Tem gente que eu cresci Que eu admiro para caramba e continua lá Vai procurar outra coisa Para, enfim, ter o que comer em casa E tal E não estimula isso, não estimula essa arte E acaba virando hobby, virando uma coisa E não tem, infelizmente É um grande problema Que eu acho que não só aqui Mas é que eu vejo como mais evidente Para trabalhar com música autoral Aqui no Piauí, mais particularmente Teresina tem que ser um sonhador mesmo Tem que acreditar No que está fazendo Tem que ter perspicácia Que é o que o nosso amigo Todd tem De estar sempre, persistência De estar sempre correndo atrás Fazendo acontecer E a gente que está aqui nesse projeto Veste essa camisa E passa a acreditar também No poder da música autoral Que a gente sabe que no Piauí É muito, tem muitos grandes autores Grandes artistas Que compõem grandes clássicos Eu acho que é isso Além de ter essa parte de formação Do público Acho que ter mais espaço nas mídias Inclusive A iniciativa do Sena Autoral Já é um passo Já é uma iniciativa muito boa para isso Para a gente aparecer mais em jornal Em revista Em TV E eu acho também que tem um ponto Que tem que partir de quem faz a música também De quem é música De quem quer trabalhar De que é realmente encarar com profissionalismo De buscar conhecimento De buscar se aperfeiçoar Tudo isso ajuda também A partir de quem está fazendo também Acho que tudo isso São vários pontos Que vão fazer a coisa mudar Bem, a minha predileta É a costa de ilusões Assim, certo? Por conta Não só do desafio Que foi fazer essa canção Porque eu acho que Quando eu consegui fazer A espera E aquela música Fica muito conhecida Existem várias histórias De pessoas Saca que A música do namoro Daquela pessoa De caramba Quando é que eu vou Fazer uma outra canção Que vai Pelo menos chegar ao lado Da espera Eu particularmente Acho a costa de ilusões Tão boa Ou então até Mais interessante Que a espera Eu fico com a costa de ilusões Aonde o sol faz frio Aonde a neve é quente Mar que guarda a estrela Acalma os descontentes Onde o desejo vive Onde a verdade acende O que a palavra ecoa Acorda os videntes Tudo começa a formar Uma outra dimensão Quando percebo Se encanta Por acordes de ilusões Quando o que é o destino Nos afastou Me fez de forte Indiferente Quando o que era medo Nos mostrou A outra face Frente a frente Onde o desejo vive Os sonhos dos que amam A pele beija Um coração em chamas Onde a beleza dos delitos Diversos vans profanos O tempo breve Se cede aos seus encantos Tudo transparece em dúvidas Uma nova emoção Quando percebo Quando percebo Se encanta Quando percebo Com acordes de ilusões Tudo transparece em dúvidas Uma nova emoção Quando percebo Quando percebo Se encanta Por acordes de ilusões Quando o que é o destino Nos afastou De fim de forte Indiferente Quando o que era medo Nos mostrou A outra face A outra face Frente a frente Quando o que é o destino Nos afastou Me pede forte Me pede forte Indiferente Quando o que era medo Nos mostrou A outra face Frente a frente 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 Legenda Adriana Zanotto